Nunca jogue produto de limpeza em cima de um móvel. A chance de você manchar um móvel seu jogando produto de limpeza, qualquer um, tá? Não é só lustrar móvel, não. Qualquer um em cima da superfície do seu móvel é muito grande, tá? A primeira coisa que a gente deve fazer é ler o rótulo do produto. Por quê? Alguns produtos devem ser diluídos para serem usados na sua casa, no seu móvel, no chão, em qualquer lugar. E outros, que são feitos para serem usados mesmo assim, sem diluição, eles devem ser jogados em cima de um pano. Jogou no pano, aí sim você vem espalhando e usando ele para fazer a limpeza, para dar brilho, para dar polimento, seja lá o que for, no teu móvel. A chance de você manchar naquele lugar em que você jogou o produto aqui, concentrado, é muito alta. E assim, ah, Priscila, existe um tipo de móvel que eu possa jogar e outro que eu não posso? Não existe. A melhor coisa é você evitar problemas, porque depois que manchou, você não tem como tirar a mancha. Então, vamos acabar com isso e passa a usar sempre, ou no pano ou diluído. Então, vamos acabar com isso e passa a usar sempre.